Opa! Domingão eu tô aqui tomando uma cerveja em casa, já fiz tudo que tinha que fazer no fim de semana, já trepei com quem tinha que trepar. Tô passando raiva com essa desgraça, disparo nessas bicicletinhas com motor e nem pra esses caras caírem, quebrar o pescoço e morrerem. Eu ia ali fora agora, rir pra caralho, ia achar muito lindo. Se morrer, mas não é só mais caralho, morrer. Hoje nós vamos ver mais uma vez como que funciona o mimimi humano. Funciona assim, eu fui e fiz um curso de manutenção de drones. Alguns alunos não tiveram condições de fazer o curso, ou não tinham perfil, ou eu tirei do curso. Beleza. Aí um dos alunos, ex-alunos, falei com o ex-aluno que ele teria o dinheiro devolvido. Só que ex-aluno recebeu uma mensagem que eu gastei um período de vida pra escrever assim. Não vou responder o WhatsApp, sem exceção. Esse aluno acabou de descobrir hoje, de uma forma ruim, que ele não é especial pra mim. Do mesmo jeito, se fosse uma mulher que estivesse indo pra cama comigo e tivesse uma mensagem no meu WhatsApp escrito. Não responderei o WhatsApp, sem exceção. Algumas pessoas acham que são gostosões, são especiais pra mim, que tem um lugarzinho no meu coração. Tem porra nenhuma. Então esse aluno vai aguardar agora até o dia 31 de dezembro de 2024, porque veio se lamentar no meu YouTube. Na próxima encarnação, na hora que forem distribuir os cérebros, pegue um melhorzinho e aprenda a ler. Porque eu tive um trabalho pra escrever uma mensagem no WhatsApp, falando o seguinte, não responderei o WhatsApp, envie por e-mail. Não cabe a pessoa se automoldar nessa situação e se achar especial pra mim e achar que eu vou respondê-la através do WhatsApp. Vamos ver se é a ignorância minha ou não. Vamos ver o dia e o horário em que a pessoa recebeu, de forma muito clara, que qualquer inseto conseguiria ler. Uma mensagem no WhatsApp dizendo, não será respondido por WhatsApp, sem exceção. Eu acho que qualquer inseto, até o Kiko do seriado Chaves, conseguiria entender essa mensagem. Mas parece que o ex-aluno não conseguiu entender. E aí mandou mensagem no WhatsApp e a minha regra é clara. Se eu disse lá sem exceção, não cabe a pessoa testar se ela é especial pra mim não. É cumprir o que eu falei ali, se quiser ter o seu problema resolvido. Se não, é ir pra puta que pariu, a merda, a casa do caralho e que se foda-se. 31 de dezembro pra deixar de ser estúpido, otário.